Fala aí amigo investidor, amiga investidora, vamos falar de Taesa, vou te falar aqui o preço justo, vou te falar o preço teto, o que está acontecendo aí com as ações de Taesa, se a gente deve vender, se a gente deve aportar, o que fazer nesse cenário que a Taesa está vivenciando. Eu sou o Petr Sussiqueira, deixe seu joinha e venha comigo assistir esse vídeo. Fala aí meu amigo, que prazer estar aqui com você novamente para fazer um conteúdo explorando aqui a Taesa, o setor de energia elétrica, o setor de transmissão de energia. Um setor muito bom para investidores que gostam de focar nos dividendos. E a Taesa tem um histórico muito legal de pagamento de dividendos e uma ação que se valorizou bastante. Tá certo? Esse vídeo aqui tem o apoio da Levante, que é a parceira do canal e deixou relatórios gratuitos para você. Eu vou deixar os links aqui embaixo deste vídeo. Vamos lá então, que setor é esse que a gente está falando, que é o setor de transmissão de energia elétrica. A gente sabe que algumas coisas o governo oferece de forma exclusiva e outras coisas o governo entrega ao particular a execução de algum serviço, de alguma coisa. Uma coisa que é exclusiva do Estado é a segurança nacional, o exército. Então quem controla o exército é o governo. As polícias, quem controla as polícias? O Estado. Mas algumas coisas o governo fala, ah, deixa aí o particular também cuidar disto. A gente pode dar um exemplo de saúde. O governo dá saúde, mas deixa os particulares entregarem saúde. Educação, ensino, o governo dá ensino, mas deixa os particulares oferecerem serviço. Combustíveis e petróleo, a mesma coisa. Algumas vezes o governo tem participação, outras vezes o governo deixa para os particulares o encargo de oferecer serviços para a população. E aqui a gente dá um exemplo de energia elétrica. Falando do fornecimento de energia elétrica, o que o governo oferece? Concessões, concessões de longo prazo. 30 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, depende aí o que ele estipula no leilão. O governo falou que vai deixar, então, particulares entregarem energia elétrica. Só que isso aí é feito através de leilões. Só que a Taesa falou que não vai participar do próximo leilão e alega o quê? Que ela está com uma dívida alta. Então, ela está endividada e não vai participar do leilão para entrega de serviços. Não vai ter a concessão renovada, principalmente nos próximos leilões. E o que isso aí afeta a empresa? Que se ela não participar de leilões, ela não vai ter o direito de entregar o serviço de distribuição de energia elétrica e ela não vai ter dinheiro entrando em caixa, porque como ela não vai entregar energia elétrica, ninguém vai pagar os boletos e ela não vai ter dinheiro. Isso daí reflete o quê? Vai refletir nos dividendos de Taesa. Por quê? Os dividendos, eles são pagos através dos lucros que a empresa tem. Se a Taesa não tiver lucro entregando energia elétrica, a Taesa não vai entregar também dividendos. E qual é a preocupação dos investidores que compraram Taesa? Muita gente comprou Taesa com base no histórico do pagamento de dividendos. Então, se a Taesa deixar de pagar dividendos, muita gente vai ficar infeliz, porque viu lá no passado que a Taesa pagou muitos dividendos e agora pode ser que ela não pague dividendos. Os investidores, então, que apostam nos dividendos, vão ficar preocupados. O que a gente deve entender, então? Que lucro passado, dividendo pago no passado, não é sinônimo de lucro no futuro nem dividendos pagos no futuro. Isso daí você deve entender que só porque uma empresa teve um histórico bom no passado, não quer dizer que isso vai continuar. Mas eu sempre olho o passado para ter um indicativo e uma esperança de que isso continue. Então, se a Taesa pagou bons dividendos no passado, ela pode continuar pagando bons dividendos no futuro? Pode. E esse problema de endividamento? E esse problema de não participar em leilões? Olha, a Taesa é uma grande empresa que foi estruturada para distribuir energia elétrica. Então, o fato dela não participar deste próximo leilão não quer dizer que ela não está pensando para daqui 5 anos, 6 anos, porque os projetos são de longo prazo. As concessões são de longo prazo. Então, no mínimo, temos mais uns 7 anos para a Taesa renovar o contrato de concessão, de participar de novas concessões. Ela tem toda uma estrutura montada. Então, o que ela pode fazer? Parcerias, convênios, está pensando em algo que não está divulgando, ela está pensando no futuro. Porque, geralmente, esses gestores, eles têm a previsão, às vezes, de 10 anos lá na frente que a gente não entende o que está acontecendo agora. A gente só fica olhando para o presente e esquece dos planejamentos de longo prazo. Então, o que você vai fazer com a Taesa? Você vai vender todas as ações? Você vai comprar mais? Não sei, isso daí cabe a você decidir o que você vai fazer com as suas ações. O que poderia acontecer, né? O que você poderia fazer nesse momento é deixar quieto se você tiver, tipo, mil ações de Taesa. Não compra e não vende. Deixa lá guardadinho, esperando um pouco. Só que o fato de você querer esperar é difícil, porque a gente não tem essa coisa de ficar esperando. A gente quer estar comprando e vendendo, comprando e vendendo. Mas uma saída seria, então, deixar lá guardado. E vai olhando outras oportunidades no setor, porque dentro de energia elétrica tem várias empresas boas. Vamos falar algumas aqui, tá? Tem a Transmissão Paulista, que é do mesmo setor, de Taesa. Tem a Engie. Tem várias empresas. Acho que tem umas 30 empresas de energia elétrica. Tem a Copel, tem a EDP, tem muitas empresas. Então, dá uma olhada lá nos setores, alguma que se destaca mais, e vai pra essa. Quando a Taesa melhorar, você continua aportando, vai pegando aí momentos de subida. Tá? Então, não fique atrelado numa única ação. Não fique devoto de uma única ação. Vai olhando aí as ações do setor de energia elétrica, que são muito boas e boas oportunidades. Então, você tem que olhar números, tem que entender. Por exemplo, aqui, preço justo e preço teto. Taesa, hoje, está sendo negociada na casa de R$36,00. E o preço justo da Taesa é quanto? É R$36,00. Então, veja que o preço atual é o preço justo. Tá? Então, está muito próximo o preço atual e o preço justo. Geralmente, a pessoa quer comprar abaixo do preço justo. Se o preço justo é R$36,00, a pessoa quer comprar a Taesa a R$20,00, se for possível, a R$10,00. Quanto mais barato, melhor, que você consegue colocar mais ações na carteira. E lá na frente, você recebe mais dividendos. Tá? A gente falou de preço justo. Mas também a gente tem que lembrar de preço teto. Preço teto é o preço máximo que você está disposto a pagar numa ação. O preço teto de Taesa, pra mim, é R$48,00. Então, eu só vou comprar Taesa até R$48,00, que é o meu preço teto. Abaixo disso aí, eu vou comprando, vou comprando. Porque, pra chegar nesse preço teto, eu fiz alguns cálculos. Eu analisei o dividend yield, que de Taesa hoje está em 6%. Eu olhei o ROE, eu olhei o PL, eu olhei a distribuição de dividendos. Eu olhei o histórico do passado. E agora, eu vou pedir a sua opinião. O que você acha que vai fazer, que vai acontecer com Taesa? Você tem ela na carteira, você vai comprar mais, você vai vender, ou vai deixar parada esperando aí alguma mudança? Me conta aqui embaixo nesse vídeo. Deixa o seu comentário. Lembrando que tem relatórios da Levante, que eu vou deixar os links aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu joinha e pode compartilhar esse vídeo aí com todo mundo que você conhece nos seus grupos de WhatsApp. Sou Peterson Siqueira e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.